E vamos dar continuidade, então. Eu parei, aí vocês desligam o microfone novamente, só Maria Georgia, liga o seu microfone para a gente continuar. Maria Georgia, eu estava te falando para você colocar, por exemplo, varinha de pescar tal, coloca um nome como se fosse a sua marca, tá? Porque varinha de pescar temos várias, então pensa assim, ó, varinha de pescar tal, coloca seu sobrenome, você pode colocar, você pode criar um nome, pensa num nome para a sua varinha de pescar. E num slogan para ela, dou mais, tá tudo certo, tá? Alguma pergunta? Não. Pessoal, número 27, né? Parem. É. Quem é o número 28? Eu, Raul. Raul, pode falar o seu. É, o meu, por isso que eu perguntei que se poderia alguma coisa repetida, porque eu fiz igual do Davi, um pimbolim. Ah, é? Não, não tem problema, porque o seu nome... Não, eu tô fazendo o pimbolim. Entendi. Inspiração. Não tem problema. Nós temos um tipo de chocolate só? Um tipo de carrinho só? Um tipo de... Não. Então a publicidade é um campo vasto, tem bastante coisa, não tem problema se tiver produtos repetidos. Aí, Raul, só o nome do seu produto que não pode ser igual, nem o slogan, tá? Você já pensou no nome? Ah, ainda não. Tô pensando ainda. Eu vou montar ele. Isso, monta o seu pimbolim e aí você cria um nome pra ele e o seu slogan, tá bom? O slogan eu sei mais ou menos. Ah, é? Quer falar? Não. Na hora que estiver pronto, eu falo. Eu também. Ok. Qualquer coisa você me manda pelo WhatsApp, tá? Se você tiver dúvida. Tá. Pessoal, número 28. 29. 30. 31. 31. 32. 32. Vai até que número? Dá o 32. 32. Eu sou 32. Pode falar, Vitor. Meu nome é Vitor Hugo. Eu fiz um brinquedo que o nome dele é copinho. É necessário um copo, um barbante e uma tampinha amarrada na ponta do barbante. A gente tem que tacar a tampinha pra cima e tentar acertar no copo. Legal. Vitor, aí você cria, tá? O seu produto, você materializa ele, pega um copo, coloca o barbante, a tampinha, pra no dia da feirinha você ter o que mostrar. Aí você fala... Qual é o nome desse brinquedo? Você colocou o nome? Coloquei. Como que é, Volta? Eu não lembro. Coloquei. 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 João Vitor, desliga seu microfone por enquanto. Ok. É, Vitor, você já criou o slogan? Ainda não. Tá. Você quer me perguntar alguma coisa? Não. Por enquanto tá sossegado. Ótimo. Agora, quem ainda não falou o produto? Porque não sabe seu número na chamada. Um é o João Vitor. O restante todos falaram? Letícia falou. Deixa eu ver aqui o nome pra mim. Ana Laura, Raul. Falou. Falou. Só o João Vitor. João Vitor. Não foi todo mundo que falou. E a Gabi, porque ela já tá aqui já. Ela entrou? Entrou. O João Vitor falou. O Felipe Junqueira não falou. É. Ó, vamos lá então. Junqueira, você falou seu produto? Falou, sim. Eu não tô te ouvindo, Felipe. Não dá pra ouvir. Ah, tá. Você não tem áudio? Faz assim com a mão pra mim. Você não tem áudio aí onde você tá? Felipe, então nós vamos fazer o seguinte. Já que eu não consigo te ouvir aqui, se você tiver dúvida do seu produto, você me encaminha pelo WhatsApp? Vamos conversar por sinais. Tá? Você vai criar. Você já criou o seu produto? Assim? Não? Então, pensa num produto, cria um nome pro produto e um slogan, que é uma frase de efeito, ok? Ô Fran, fala pra ele pelo chat. Não, pode ser pelo WhatsApp. Sabe por quê? No chat, Davi, eu vou demorar aqui pra olhar. Nossa aula tá quase no final. João Vitor, pode falar. Ah, o meu se chama Dibot. Dibot. Ele é um robô que responde as perguntas e pode reagir, gravar o nome, etc. Ótimo. Qual o slogan? Já fez? É, não. Então, pensa num produto. Eu só fiz aqui com um rascunho. Tá. João Vitor, você pode materializar também seu robô, tá? Pode fazer ele com papel alumínio, com caixa. É isso que eu tava pensando. É, o que você achar necessário. Você quer me perguntar alguma coisa? João Vitor? Não? Pessoal, acho que todos falaram agora, né? Só falta a Gabi, porque ela acabou de entrar. Mas eu não... Gabi, você está me ouvindo? Ô, Júlia, a Gabi não tá aparecendo. Ah, aqui, Gabi. Gabi, você tá me ouvindo? Ela não deve ter atido o áudio. É. Ah, tudo bem. Gabi, se você não tiver áudio aí também, a mesma coisa. Eu acho que pela aula deu pra perceber. Você vai criar um produto, vai criar o nome pro produto. Se der pra materializar, você vai fabricar ele com o que você achar mais viável a você, papel, caixa, alumínio, garrafa pet. Se você criar um produto, se você criar um produto alimentício igual aos meninos, você vai criar um panfleto, um manual, cria um nome e um slogan, que é a frase de efeito. Se você tiver dúvida, como você está sem áudio, tanto você quanto Junqueira, eu estou disponível no WhatsApp pra dúvidas, tá? Tem meu número lá no grupo, pode mandar pelo grupo ou pode mandar no particular. Me manda mensagem perguntando o que vocês tiverem dúvida, certo? Como vocês não têm áudio, acredito que sim. Galerinha, vou compartilhar minha tela com vocês da ficha de leitura. E aí vocês vão me falar se está aparecendo. Peraí. Não come nada. Calma que eu não coloquei ainda. Deixa eu ver. Não, esse é do Zoom. Está com 15%. Não, não come. Não, não come. Olha, come. Ó, a minha tela está sendo compartilhada com vocês ou não? Não. 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 Tá. Então vamos voltar aqui. E agora? Agora deu. Ó, então vamos lá. Vocês fizeram a leitura do primeiro bimestre. Eu ainda não tinha passado a ficha para acompanhar a leitura do primeiro bimestre. Certo? Ó. Deixa eu minimizar aqui. Vocês ainda estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Ó. Vocês estão vendo isso? Ó, vocês estão vendo aqui o nome da indicação dos livros do primeiro bimestre, certo? Sim. No primeiro bimestre, vocês tinham que ler. Eu dou três indicações, você escolhe duas. Igual era no quarto ano, a mesma coisa. Então eu indiquei para o primeiro bimestre, Romeu e Julieta, da Ruth e Rocha, A Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga, e O Mistério da Casa Verde, de Moacir Ciliar. Então, vocês teriam que escolher duas dessas três obras, certo? Aí, o que vocês vão preencher na ficha de leitura? Voltei para a ficha de leitura? Estão vendo? Sim. Ó, eu vou enganar para vocês uma ficha de leitura. É um acompanhamento da leitura bimestral. Essa daqui faz referência ao primeiro bimestre, a esses livros do primeiro bimestre. Primeiro passo. Galerinha, desligo o áudio de vocês aí, para eu ler. Relate com suas palavras o que mais gostou no livro. Qual momento da história mais lhe interessou e qual parte menos gostou? Justifique. Cite as personagens que chamaram sua atenção e tudo o que achar importante. Resposta pessoal. Expresse sua opinião sobre a leitura. Escreva em formato de texto em prosa. O que é texto em prosa? Linhas corridas, parágrafo, bonitinho. Respeitando o parágrafo, pontuação e coerência do que está sendo apresentado. Eu coloquei lá embaixo uma observação. No caderno de língua portuguesa. Vocês vão escrever lá. Nome do livro, por exemplo. Mistério da Casa Verde. Autor. Moacir Sliar. Esse sobrenome dele é complicado. Aí você vai começar. Eu, pode escrever em primeira pessoa. Eu fiz a leitura da obra e gostei da determinada parte tal, 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 tal. Mas não gostei da parte tal, 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 tal. E justifica. Vocês têm o direito de gostar ou não gostar, tá? Fica a critério de vocês. A leitura é exatamente pra isso. Pra que vocês explorem. Pra que vocês encontrem uma leitura que vocês mais se identifiquem. Por isso que eu indico bastante livro. Por quê? Porque você vai optar. Se você gostou, se você não gostou. Por quê? Nesse primeiro passo, o que você vai falar sobre a obra? A sua opinião. O que você achou. Segundo passo. No segundo passo, você vai fazer um breve resumo da obra. Lembre-se, em um resumo não é permitido dar a sua opinião. Apenas relatar brevemente os acontecimentos da história. Respeitando a ordem dos fatos e mantendo a coerência. Então, vamos lá. O primeiro passo, você vai escrever um pequeno texto. Não coloquei limite de linha, tá? Vou deixar aí a critério de vocês. No primeiro momento, você vai escrever em parágrafo, letra maiúscula, usando a pontuação, tudo bonitinho. Vocês vão colocar lá a sua opinião sobre o livro. Citar nome de personagem, citar partes do livro que você gostou ou partes do livro que você não gostou, ou os dois. Você pode citar uma parte que você gostou e uma parte que você não gostou. Segundo passo. Um resumo. O resumo não pode ter a sua opinião. Você só vai contar brevemente a história. Assim, ó. Era uma vez um fulano de tal, que fez isso, isso e isso, encontrou isso, isso e isso, teve isso, isso e isso e acabou assim. Começo, meio e fim. Resumo tem que ser breve. Não entre nos mínimos detalhes. Vocês fizeram um pouquinho de resumo, um pouquinho, comigo. Tá? Eu tenho consciência que vocês estão no quinto ano. Então, eu vou, eu vou cobrar de vocês o resumo da forma que vocês sabem fazer. Não se preocupem com isso. Ó, atenção. Faça esse procedimento, quer dizer, esse que eu expliquei pra vocês, com os dois livros escolhidos por você para a leitura bimestral. A atividade pode ser feita no caderno de língua portuguesa. Então, você vai lá no caderno de língua portuguesa, escreve o nome do livro, o autor. Faz o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Dá a sua opinião. Segundo passo, fazer um resumo. Depois, de novo, o nome do segundo livro que você leu, o nome do autor, primeiro passo, segundo passo. Vocês vão fazer isso duas vezes. Por quê? Porque vocês leram dois livros. Primeiro passo, sua resposta. Opinião, resposta pessoal. O que você achou da leitura. Segundo passo, o resumo da obra. Não pode dar a sua opinião. Lá você tem que escrever o que, certinho como que a história aconteceu, brevemente, tá? Brevemente. Não vou estipular limite de linha. Vou deixar que vocês livre, pra que vocês façam aqui, nesse primeiro momento, o que vocês acharam. Lembrando que, quando nós retornarmos, vocês terão prova desses livros. Então, é interessante que vocês leiam os livros, que vocês façam esse primeiro passo, o segundo passo, pra que vocês tenham depois como estudar e retomar a leitura, lembrando do que vocês leram. Vocês entenderam o que é pra ser feito? Sim, mas, tipo assim, a gente vai fazer esse resumo e a gente vai estudar pra poder fazer essa prova do livro. Tipo, é como se fosse estudar o livro. Exatamente. Por quê? Porque não vai ter tempo hábil pra vocês lerem de novo o livro. E aí, pra vocês não esquecerem o que vocês leram, e pra eu saber que vocês estão lendo, vocês vão fazer a sua opinião, o que vocês acharam, e depois um resumo. Essa daqui é do primeiro bimestre, mas depois que vocês fizerem isso aqui, eu vou mandar pra vocês uma ficha da leitura do segundo bimestre. Por quê? Porque vocês têm que ler, lembrando que vocês fazem a leitura de oito livros no ano. Oito livros. Então, não tem como vocês deixarem essa leitura pra quando a gente voltar às aulas. Vocês vão ter que ler nesse período em casa e fazer esse acompanhamento. Se tiver dúvida de qual livro, eu tenho a lista, pode me mandar uma mensagem, eu encaminho pra vocês, só que eu colei a lista no caderno de vocês. Lembra disso? Pra que vocês não perdessem, eu colei na capa do caderno de língua portuguesa. Na capa e na capa de língua, a última. Isso. Ó, galerinha, pode perguntar, Davi. Então, resumindo, a gente vai ter que colocar o nome do livro, o nome do autor, depois colocar os relatos que a gente mais gostou e menos, aí a gente tem que dar a nossa opinião do livro e depois fazer um resumo. Exatamente, Davi. Sabe essa folhinha que eu mostrei pra vocês? Essa folha aqui, ó. Eu vou enviar pra vocês, tá? Eu vou enviar hoje pra vocês. Então, quer dizer, aqui tá tudo escrito certinho e tem essa explicação que eu vou postar essa aula. E se vocês tiverem dúvida, pode me perguntar, tá? Pode perguntar pelo grupo, pode perguntar no WhatsApp, pode perguntar na nossa próxima aula online, que vai ser semana que vem. Hoje, a atividade que eu vou passar pra vocês vai ser essa ficha de leitura. Já comecem a fazer aí no caderno, eu vou enviar depois, vou postar lá. Já comecem a fazer. Porque a leitura do primeiro bimestre já tem um tempinho. Eu dei um tempo grande pra vocês por causa dessa situação que aconteceu. Já deu tempo pra vocês comprarem, ou pegarem emprestado, ou baixarem PDF, ou pegar na biblioteca os livros indicados, tá? Não há necessidade em comprar os livros. Vocês podem pegar o livro e baixar em PDF. Ana Luíza e Ana Clara e Ana Júlia. Vocês que são alunas novas. Faz o seguinte. Vocês não têm a lista. Me manda um oi no WhatsApp, que eu vou encaminhar a lista pra vocês com um áudio explicativo. Além dessa aula hoje. Ana Luíza e Ana Clara, entendido o que vocês vão fazer? Sim. Tá? Me manda um oi lá. Manda assim, ó. Prof, né, professora? Me manda a lista do livro. Eu vou mandar a lista do livro e vou mandar um áudio só pra que vocês compreendam melhor. Porque vocês entraram e eu já tinha entregado aos alunos a lista do livro. Mas é uma leitura bimestral, tem que ser feita. Eu vou orientar vocês. Todo bimestre nós fazemos a leitura. Vocês já têm esse costume. Vocês sabem que é assim desde o quarto ano. Na verdade, a leitura é desde o primeiro. Só que dessa forma da lista, duas leituras desde o quarto ano eu faço com vocês. Galerinha, já excedemos o tempo, na verdade. O sexto ano deve estar me esperando. Então nós vamos ficar por aqui. A aula de hoje foi isso. Tá? Um beijo e até a próxima aula. Tchau! Tchau! Tchau!